Bom, Maceió é uma das cidades mais procuradas do Brasil, fica no estado de Alagoas e muita gente vai pra lá por causa do seu mar. O mar lá, gente, é um negócio incrível. Não sei explicar se é azulado, se é esverdeado, é uma coisa linda, é realmente o Caribe Brasileiro, como todo mundo chama. E lá pertinho também há duas olhinhas de Maceió, Tamaragogi, que é um dos lugares mais lindos do Brasil pra fazer mergulho. Então é um destino que muita gente gosta de ir e a gente preparou uma tabelinha bem fácil e rápida aqui pra explicar quanto custa uma viagem pra lá. A gente considerou do dia 1 de setembro a 6 de setembro, que é uma baixa alta temporada. Não é o mês de dezembro e janeiro que geralmente é mais caro. Então é um mês muito bom porque o clima tá bom, ainda não tá tão lotado e os preços são bons. Então a gente considerou do 1 a 6 de setembro, dá cinco diárias, são seis dias considerando cinco diárias. E todos os valores que a gente vai colocar aqui são por pessoa. botar. Aí se você vai viajar em duas pessoas, você multiplica por dois ou por três e assim por diante. Mas é uma média geral pra saber quanto uma pessoa gasta lá pra passar cinco dias completos em Maceió. Então pra começar a nossa tabelinha, a gente vai dividir em duas colunas, tá gente? A gente sempre gosta de fazer isso. A coluna econômica, que é pra quem gosta de viajar economizando muito, pegando hotel mais barato, carro mais barato, tudo que você for fazer mais barato. E também a outra coluna do conforto, que é pra quem gosta de um pouquinho mais barato de conforto, não é luxo, tá? Não é nada luxuoso. Mas pra quem gosta de pegar uma coisinha um pouco mais legal, um hotel mais bacana, um passeio mais legal. Então a gente vai dividir nessas duas categorias. O primeiro item que você precisa considerar é a passagem aérea. É provavelmente o primeiro serviço que você vai contratar. Varia de acordo com a cidade que você mora, os voos são diferentes. A gente considerou saindo de São Paulo, que é onde a maioria das pessoas e a gente costuma sair. E tá dando R$ 700,00 a média, tá? Os voos mais baratos, a gente conseguiu achar os voos diretos e bons por R$ 700,00. As três companhias fazem, tá? Latam, Gol e Azul. Então pesquisa bastante que você consegue achar promoções. Mas geralmente é de R$ 700,00 a R$ 1.500,00 dependendo da época. Pra essa época a gente achou por R$ 700,00. Importante, são três horas de viagem de São Paulo. Precisa ver de acordo com o seu aeroporto. E esse valor, gente, a gente pesquisou num comparador de preços. É um site que a gente usa que ele é muito bom, que ele compara o preço em todas as companhias aéreas. Não em cada uma. A gente não foi direto em cada uma. Se vocês quiserem pesquisar também pra dar uma olhadinha, já ver quanto tá o preço, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha que geralmente a gente consegue promoções muito boas e passagens muito legais nesse site. Agora vamos pro hotel. O hotel é um dos itens mais importantes na viagem, né? Todo mundo ama ficar em hotel. E a gente separou aqui então umas duas categorias. Agora vai dar uma diferença maior de preço. Tem um hotel que a gente já ficou, que a gente gostou muito, que ele é muito barato. O preço é muito bom. Ele fica na praia de Pajussara, que na nossa opinião é a melhor localização de todas pra você ficar em Maceió. E ele tá dando R$ 700,00 por pessoa. Então vamos colocar aqui R$ 700,00. É um hotel bom, barato, muito barato, na verdade, pra estar naquela região e pelo que ele oferece, ele é muito barato. Então é uma ótima opção. E a gente vai colocar na outra coluna aqui do conforto, a gente vai por R$ 1.300,00, que é o valor que tá dando um hotel que também a gente já ficou, que é nessa mesma região, mas é um hotel que fica na beira da praia e tem um serviço sensacional. A piscina, você vê aquele mar de frente pra você. As fotos ficam lindas, comida, atendimento. É um hotel top e pra quem quer um pouquinho mais de conforto, curtir uma lua de mel, uma data comemorativa, algo assim. E esses dois já estão com o café da manhã incluso. Ah, e gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem de viagem ou que vocês precisarem mesmo, pode mandar pra gente que a gente ajuda com o maior prazer. Se vocês quiserem, é até mais fácil, manda lá no Instagram, no arroba Pai Lorenzi, manda um direct que eu ajudo de verdade. E aproveita pra seguir a gente, a gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as suas pequenas que são um barato. E a gente tá em Orlando agora, esse estúdio aqui já é na nossa casa em Orlando. A gente tá morando aqui por um tempo, então a gente tá mostrando bastante coisa legal de como é a vida aqui, como são os parques, as compras, comida, enfim, tudo. Então, segue lá que vocês vão gostar. Agora vamos falar do transporte. No transporte, gente, é um pouquinho mais complicado, eu vou tentar explicar aqui porque tem várias dicas e várias coisas legais pra vocês acabarem aproveitando aí da melhor forma possível. economizando sempre, claro. É o seguinte, você chegando lá em Maceió, no aeroporto de Maceió, você precisa ir até a região que estão os hotéis, que é a região de Pajussara, de Ponta Verde. Esse trajeto, se você for pegar um táxi, fica um pouquinho afastado. O táxi vai dar uns R$100, o trajeto tá pra ir depois R$100 pra você voltar. Ou você pode contratar um translado. O translado é um carro que você já combina, já tá certinho lá te esperando. você chega, ele te leva, que acaba sendo um pouco mais barato, R$70. É uma boa opção. Então, na linha do transporte, a gente vai deixar R$200 nas duas colunas, que é, se você tá em duas pessoas, você vai gastar R$35 pra ir, R$35 pra voltar, porque você vai dividir com outra pessoa. Esses preços que eu falei dos R$100 e dos R$70 é pra quatro pessoas, então você divide esse valor, acaba ficando bem mais barato. E mais o que você vai gastar de Uber, táxi lá, a gente fez uma média, a gente acabou dando R$200. Mas tem alguns poréns e algumas dicas bacanas. Esse preço é pra quem não vai alugar o carro. A dica que a gente dá, gente, que a gente viu que é muito bom, aluga um carro em Maceió. Muita gente, às vezes, tem o receio de alugar carro, que é muito difícil, é mais caro. Não, é mais barato, você vai economizar muito. Porque os passeios, as principais praias, elas estão sempre distantes. Com o carro alugado, você já vai direto pro seu hotel. Você não paga nada do transado de táxi, você já economiza. Só esse valor já vai pagar quase metade do aluguel de um carro. E aí você consegue ter o carro depois pra fazer todos os passeios. Se locomover, você não vai gastar com táxi, com Uber. E você acaba economizando muito, você consegue fazer todos os passeios por conta própria. Você vai até as praias, não precisa ficar esperando a agência no horário certo, no horário cedinho, que eles passam no hotel. Você faz tudo na hora que você quer o seu jeito. Enfim, o aluguel de carro é muito bom e é mais econômico. Então, pra você ter uma noção, falando rapidinho aqui, sem entrar muito no detalhe pra não deixar o vídeo longo, mas pra você alugar um carro intermediário, que é um Nissan Versa, o nível do Nissan Versa, pra esses cinco dias de viagem, dá R$ 250,00 por pessoa, se você tiver em duas pessoas. Se você tiver em quatro, você divide ainda na metade esse valor. E pra você pegar um Jeep, um carrinho mais legal, você acaba pagando R$ 400,00. Então, é muito mais barato no final das contas. Então, pensa bem direitinho. Tem o nosso vídeo que a gente fala só do aluguel de carro. Dá uma pesquisada que vale muito a pena alugar o carro lá. Mas a gente vai deixar os R$ 200,00, considerando aqui que a pessoa não vai alugar, só pra ficar mais fácil de fazer as contas. Quem tá pensando em alugar o carro, usa o comparador de preços. É um outro comparador, um site que ele compara em todas as locadoras lá do aeroporto de Maceió e te mostra os melhores preços. É um site que vai conseguir o melhor preço disparado pra vocês. A gente sempre aluga por eles, e os preços são muito baixos. Então, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Vocês vão ver que é bem mais barato alugar o carro por lá. E agora, vamos pro nosso último item, os passeios. Os principais passeios e praias de Maceió estão um pouco mais afastados. Não tem jeito. Você vai precisar ou contratar eles com uma agência que vai te buscar no hotel, vai te levar com todo o conforto, com toda a atenção nesses lugares pra fazer esses passeios. Ou, se você tiver com o carro alugado, você consegue fazer quase todos eles por conta própria. Então, vê direitinho. Por isso que tem que ver. Se você aluga o carro, você vai economizar nos passeios. Se você não aluga o carro, você vai ter que considerar esses valores dos passeios. Tem pelo menos uns 6, 7 passeios que são incríveis e sensacionais. Mas, pra colocar uma média aqui, a gente vai colocar R$ 400 nas duas colunas, que são pra fazer os três passeios que a gente acha que são os mais bacanas, que são São Miguel dos Milagres, que é o transfer que vai te levar até lá. Você vai curtir praia o dia inteiro e voltar. O bate e volta pra Maragogi, que você vai mergulhar, vai ter uma lancha lá pra você e fazer aqueles mergulhos que são lindos, naquelas piscinas sensacionais. E também o passeio que são das três praias, que é a Barra de São Miguel, francês. E aí você acaba parando na Praia do Gunga, que é a mais bonita e a mais legal de todas aí, na nossa opinião. Pra fazer esses três dias de passeio já com tudo, vai dar mais ou menos uns R$ 400 por pessoa. Pra fazer os passeios, gente, a gente recomenda muito que você compre sempre antes de ir, tá? Não deixe pra comprar lá na hora, porque na hora tem os vendedores lá na praia, em qualquer lugar você vai encontrar os vendedores. Mas você não sabe direito qual que é a empresa, qual que é a confiabilidade daquela empresa e do serviço, se os carros vão estar em manutenção, ter seguro, é tudo muito, um pouquinho distante. Você tem que ter uma empresa de confiança por trás, pra ter tranquilidade, um transporte legal, seguro. Então é melhor sempre pesquisar antes e fechar antes. A gente fez isso, a gente achou muito bom. A gente fechou com uma empresa que eles são muito bons em Maceió. Eles têm os carros shows, o atendimento deles, os guias são muito bons. Eles dão um atendimento especial mesmo. Eles ligam, eles perguntam que horas você quer. É tudo carro privativo, então é um carro e guia reservado pra você. Eles são shows, eles te ajudam a montar todo o roteirinho, os passeios, quanto é cada um. Eles fecham tudo, tudo mesmo. A gente gostou demais deles, a gente recomenda muito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o contato deles. Você coloca lá seu telefone, seu nome, eles entram em contato por WhatsApp e te ajudam a tirar todas as dúvidas e planejar todos os seus passeios. Dá uma olhadinha, eles têm o Translado também. Pra quem não quiser alugar o carro de jeito nenhum, eles vendem também o Translado, eles fazem do aeroporto pro hotel. Enfim, você consegue fazer tudo com eles. O preço é bacana, e é uma empresa muito boa, gente. Pode confiar que o atendimento deles foi sensacional. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.